Porque agora nós vamos atualizando vocês a respeito dos casos de Covid, viu gente? Infelizmente, Três Lagoas registrou mais um óbito pelo novo coronavírus. Quem tem as informações sobre os casos da Covid-19 aqui em Três Lagoas é a Tati Simon. Olá, bom dia pra você também. Bom dia a todos que acompanham a nossa programação. Pois é, as informações da pandemia da Covid, nesta sexta-feira, a gente encerrando a semana e fechando ela com notícias não tão agradáveis como nós gostaríamos que fosse, viu? É que ontem, mais uma morte pela Covid-19 foi registrada aqui em Três Lagoas. Agora a gente já tem um total de óbitos, desde o início da pandemia até agora, que chega em 31 mortes. Essa, inclusive, é a nona morte registrada somente no mês de setembro e a quarta nesta semana. A vítima, dessa vez, é uma mulher de 32 anos. Ela que já teve o diagnóstico positivo para a Covid ainda quando estava em tratamento pela doença no hospital auxiliadora. E o caso dela, de acordo com o próprio hospital, foi o seguinte. No dia 13 de setembro, ela foi levada por uma equipe do SAMU até o hospital auxiliadora, já com sintomas gripais da doença. E aí, depois, ela acabou avançando a situação dela até que no dia 17 de setembro, ela precisou ser entubada em um leito de UTI. E, infelizmente, na tarde desta quinta-feira, na tarde de ontem, ela faleceu. Ela que ficou aí internada por uma semana acabou falecendo e, segundo o próprio hospital, era uma paciente que já tinha comorbidades. Ela tinha histórico de hipertensão e de asma. Lembrando que o número de total de mortes, que está atualmente em 31, pode ainda subir, porque segue em investigação uma morte ocorrida também neste mês de setembro aqui em Três Lagoas. Esse caso ainda segue em análise pelo Laboratório Central, o LACEM, em Campo Grande. E a Secretaria Municipal de Saúde ainda aguarda pelos resultados desse teste. Ainda falando sobre a Covid, que diariamente a gente tem falado o quanto tem aumentado os casos da doença aqui na cidade. Nesta quinta-feira, o Boletim Epidemiológico vem com um número muito expressivo, o número mais alto registrado nesta semana, que é o de confirmações no prazo de 24 horas. Foram 57 novos casos confirmados que apareceram no boletim de ontem. Um número muito alto, o mais alto, aliás, da semana. E agora a gente chegou a um total de 1.970 casos confirmados, desde o início da pandemia até o momento. O número de casos ativos também é histórico. Diariamente, Três Lagoas está batendo o próprio recorde. E a gente já chega em 616 casos ativos. Até ontem eram 600 e hoje já estamos em 616. Com relação aos casos hospitalizados, esse número aumentou. Estava em 14 até o boletim anterior e agora, nesse último, já aparece como 17 pessoas hospitalizadas. 11 dessas 17, infelizmente, estão internadas em leitos de UTI, entre os leitos públicos e privados aqui de Três Lagoas. Uma outra informação é que desses 17 pacientes internados, dois deles não são moradores de Três Lagoas, mas acabam entrando nas nossas contas, porque estão ocupando os leitos da nossa cidade. E para encerrar, o número de recuperados pela Covid-19 aqui em Três Lagoas, que também teve um aumento muito considerável nas últimas 24 horas, porque mais 40 pessoas finalizaram a quarentena aqui em nossa cidade. E a gente já chega em 1.323 recuperados da pandemia da Covid-19.